Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Eu sou o Jorge dos Brasil, editor da revista Minha Novela e do site Mais Novela e já estava morrendo de saudade de vocês. Vou só tirar o óculos para ligar a luz. Hoje a gente vai ter um papo muito, muito bacana com o diretor Adriano Melo, diretor da Globo, que tem uma história de vida super bacana, muita experiência e aí eu estou muito animado com o nosso papo de hoje. Vamos só aguardar o Adriano chegar para começar. Vamos mandar beijos para o povo que está aí. Quem está aí? Jorge dos Anjos, meu charazinho querido. Cadê Priscila quando apareceu? Guilherme. Agro, André, Carol. Deixa eu ver se o Adriano já chegou. Ainda não, só aguardando o nosso querido convidado. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Podem chegar. Chega, chega. Tomazinho, meu querido amigo. Arthur, Duda. Oi, Duda. Edna, Edna, Naice. Gente, se vocês verem o Adriano chegando aí, vocês, por favor, me avisem. Renata, RenataSantos.o. Está tão fiel. Estou gostando de ver, Renata. Ivanilde, Nilda, Rosemary. Boa noite, Rosemary. E Ana, Fé. Adriano Melo chegou. Vamos lá, porque não dá para perder tempo, porque o Instagram agora fica querendo... Cadê o Adriano aqui? O Instagram limita tempo. A gente começa a conversar. Olá, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Pô, Adriano, um prazer é todo nosso receber você. A gente acompanha a sua carreira há muito tempo, entendeu? Então, tem muita história. Agora, eu fui fazer uma pesquisinha rápida. Cara, tem é história. Tem, né? Tem muita história, Adriano. Muita história bacana para contar. E você está no lugar que está frio. Onde é que você está? Rapaz, eu estou em Taipava. Eu vim... Ah, tá bom. É, eu dei uma fugida com a minha turminha aqui de casa no final de cenário. No domingo, segunda-feira, a gente veio para cá. Vamos passar a semana por aqui para dar uma curtida. Pô, a melhor coisa. Quem está aí também? Eu tenho duas filhas pequenas, né? Sim. E nesse período de pandemia, que a gente está muito tempo em casa, né? Elas estão... A gente está protegendo a família. A gente também. A gente não está saindo quase. Só quando é essencialmente necessário. Acaba que elas ficaram muito tempo sem poder pisar numa grama. E aí a gente resolveu vir para cá, fugir um pouquinho, ficar numa casa para elas poderem ver um pouquinho de céu e de sol, né? Poxa, a melhor coisa. Quem está aí em Taipava também é o Roberto Birindelli. Ah, o Birindelli está por aqui? Ele está por aí. Porque eu fiz uma live com ele. Ele estava em Taipava. Eu pensei, já deve ter voltado. Só que toda quarta-feira, à noite, ele faz uma live sobre vinhos. Eu não bebo nada. Mas eu adoro assistir a live dele. Porque o papo é tão bom. O Birindelli tem tanto história. Ele trabalhou junto em Viver a Vida, novela do Maneco. Nossa, eu não ouvi isso. Ele é um querido. Adoro. É verdade. Adriano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma cronologia, tá? Porque eu vi que tem muita história bacana da sua vida. Mas antes, eu queria que você só narrasse para a gente. Porque, assim, de todas as produções da Globo que enfrentaram essa pandemia, Malhação foi de longe pior. Porque era um stage, já estava ali no finalzinho. Mas a gente faltava muito pouco para a gente chegar na reta final da Malhação. Então, assim, era pouco tempo para a gente poder terminar. Não dava para continuar gravando, por conta de tudo que estava acontecendo, para proteger as equipes, para proteger as famílias, os atores. E, ao mesmo tempo, também não dava para a gente seguir até o final da história, né? Então, a gente teve que se adaptar num resultado e finalizar o processo, entendeu? Uma pena, porque era um processo lindo, uma delícia de fazer. É um prazer. A minha história é com a Malhação, a história é muito grande, né? Então, eu sou suspeito de uma paixão por aqui. Tá coladinho. Assim, ó. Malhação e Adriano Melo. Tá muito colado. Mas, Adriano, deve ter sido, porque, assim, no caso de Eramos Seis, por exemplo, o que teve que ser resolvido era o casamento de Lola com o personagem do Cássio, tranquilo. As outras novelas gravaram onde tiveram que gravar. A novela das seis, das nove, ainda tinha uma frentezinha de uma semana. Ficou tranquilo. A das sete terminaram bem. Mas a Malhação era justamente encerramento. Era uma época de... Se hoje a gente sabe pouco dessa doença, Naquela época, Era o desconhecido completo. Era o pavor completo, entendeu? Eu acho que vocês solucionaram muito bem solucionado. Entendeu? Vocês fecharam com uma dignidade, assim, exemplar. Mas eu acho que no ato de fazer deve ter sido muito triste, né? Não, foi triste porque, assim, Na verdade, assim, a gente recebeu a notícia de que Você viu que tudo estava acontecendo numa cadeia de eventos, Assim que as evidências de que a coisa ia se complicar cada vez mais E que eram mais complicadas, Elas cresciam a cada dia, né? E as informações, elas não eram totalmente corretas. Elas voltavam muito, né? Então, a gente, na verdade, a gente recebeu uma notícia no domingo De que o processo talvez tivesse que ser enxugado por um tempo, né? A gente tivesse que dar uma diminuída no processo. A gente teria um prazo. Só que a própria empresa estava se adaptando, Estava recebendo todas as informações de tudo que precisava vir, né? Estava dimensionando o tamanho do que seria O que a gente está vivendo nesse momento, né? E aí, esses processos foram diminuindo Esse range de tempo que a gente teve, né? A gente teve todo o apoio possível, Mas a gente foi vendo que a gente foi ficando Para proteger o elenco, para proteger as nossas equipes, Para proteger as nossas famílias, né? Porque a Malhação trabalha muito intenso. A gente fica ali e grava de 16 anos por dia. É um projeto grande, né? A gente precisou dar uma enxugada no processo muito rápida. E a gente tinha que... A tomada de decisão também foi muito rápida, né? A sorte é que eu tenho um parceiro incrível, Que é o Emanuel Jacobina. É um amigo de longa data. Um querido. Eu estava com ele no telefone agora. A gente estava se falando aqui agora. A gente se fala... Toda semana a gente se fala um pouco, Já pensando em projetos futuros aí Que pode vir para a frente. E a gente teve que tomar decisões muito rápidas, né? Então, assim... Na verdade, do prazo que a gente teve a notícia Que a gente estava para até a gente resolver tudo, A gente teve quatro, cinco dias Para poder resolver todo o processo, né? Pois é. E aí a gente que estava do lado de cá A gente parecia até torcida De competição Falei assim... Vai, vocês vão conseguir? Por quê? E aí era uma ansiedade muito grande Porque era uma torcida para que tudo desse certo E fechasse de uma maneira... Porque foi uma temporada Muito diferente das temporadas tradicionais de Malhação Porque Malhação, geralmente, ela tem um ritmo Se você pega essa que está no ar agora Ela tem um ritmo de seriado mesmo E a temporada para o Diana Ser Feliz Era... Diana Ser Feliz era... É, não, é... Toda forma de amar Toda forma de amar Eu já fiz também Você fez também Está tudo em casa Por quê? É porque a Lini Dias está aqui, inclusive Assistindo a gente Mandar um beijão para a Lini Ah, é uma... Ela fez uma boate Eu estou apaixonado por ela Mamãe, um beijo Que saudade de você Depois eu vou... Uma coisa mais linda da menina Depois eu vou... Lá em Morro Branco O que eu fiz? Essa mulher subida é Seduna em Morro Branco Vai no Nordeste, coitada Coitada nada E essa subida e descida Que o Peixinho, ela é Essa atriz linda Consistente, dedicada Disciplinada E que mulher bonita Meu pai do céu Que garota linda Meu pai do céu Ela fez uma live Ela é incrível Vai lá Na verdade, a gente tenta fazer muito isso Como a gente fomenta na malhação O que pode ser É óbvio que vem de outras vertentes também Mas a gente tem uma obrigação Não só de lançar novos atores Mas de preparar esses atores Para que eles sejam... Para que alcancem sucessos em outras produções Então a gente tem a obrigação de preparar eles Para o entendimento disso Entendeu? E eu, pelo menos, gosto de trabalhar Montando uma equipe Da forma que seja Ela vira uma família Nossa equipe Então, apesar de ter uma pessoa Que tome as decisões Todos fazem parte das decisões Então tem uma... E umas regras a gente vai estabelecendo Que não é uma coisa armada Montada Mas é uma coisa que vai acontecendo naturalmente O ator não entra com o texto na mão Para poder fazer cena Ele já vem decorado Preparado A moda antiga de casa Entendeu? Ele está disponível Para fazer cena No tempo que for E acaba que as pessoas Vestem a camisa Eles se sentem donos do produto Tanto quanto A própria empresa Né? E esse projeto A gente se referiu Isso é incrível Porque todos eram donos do projeto Todos queriam fazer melhor Entendeu? É verdade Mas é essa temporada De malhação Que encerrou Toda forma de amar Ela teve um desenvolvimento Muito delicado O drama da Nina Sem pressa Desenvolvendo cada momento Cada personagem Teve um desenvolvimento impressionante Sabe? Não foi uma coisa corrida E aí a gente Ela estava caminhando Para esse encerramento Nesse mesmo molde De uma coisa Quase que um bordado Né? Essa temporada Ela era quase que um bordado De uma delicadeza E aí foi atribulado Foi muito Chorou-se muito Para gravar Esse aqui Chorou-se demais Chorou-se demais Assim Imagina você A gente decidiu Na segunda A gente recebeu a informação Que a gente só teria A terça-feira Para terminar o projeto Que a gente precisaria Encerrar E com toda a lucidez do mundo Com toda a razão Isso era claro E necessário ser feito Mas eu teria que trabalhar Sem figuração No set E eu teria que trabalhar Só com os dois atores Protagonistas Para fazer o fechamento E terminar essa história Né? Para dar notícia Para o autor É o dono da história Não, pois é Porque o autor Eu acho que é pior Não é? Você tem Todos os etapos Do processo Você tem a surpresa Você tem a indignação Aí você tem o entendimento De que isso é uma coisa Estritamente necessária Que se faz necessário E a tomada de solução Para o melhor final possível Né? E aí a gente resolveu Ir pelo Lúdico mesmo Que era a cidade aberta Eram pouquíssimas pessoas Eram pouquíssimas pessoas Eram pouquíssimas pessoas trabalhando Entendeu? Todo um cuidado Um camarim para cada ator Entendeu? E a gente poder fazer Eles fazerem um encontro E contarem tudo o que aconteceu E depois disso Eu ainda fiquei mais Uns 20 dias lá dentro Editando todo esse processo E achando cada imagem Que fizesse jus Ao que ele tinha escrito Um texto incrível De oito minutos Que ele pudesse contar E narrar Dentro das imagens Que a gente já tinha De tudo que aconteceu Com cada um É, não E foi um final Que emocionou todo mundo Eu acho que mesmo Quem não conseguiu acompanhar Parou para ver E foi muito tocante realmente Foi muito tocante Muito tocante Vocês foram de parabéns E aí Tu já emendou No outro projeto Que é a novela das sete Que também rolou Como é que ficou isso? Adriano Deve estar fazendo Reunião remota Mas em que pé está? A gente está trabalhando direto Eu estou fazendo A direção geral Nesse projeto E já desculpa Eu gosto de falar Uma coisa que é muito É muito feliz para mim Eu sou diretor Eu sou artista Eu gosto de trabalhar O meu gosto É estar no set É estar dirigindo Então é Essa nomenclatura Que a gente fala Diretor geral É artístico geral Diretor de programa É uma coisa Que é uma nomenclatura Que ela estabelece Que nós estamos ali Para fazer um bom trabalho Entendeu? Cada um tem um grupo Mais de atribuições Nesse processo Eu tenho uma diretora Artística incrível Que está trabalhando Que a gente está trabalhando junto Que é a Natália Grimber É uma parceira De longa data Também tem uma história Longa com maleação Tem Verdade E cara Eu acho que essa novela Vai dar o que falar Porque é um projeto incrível Eu não posso falar Muita coisa dela Porque ainda vai levar Um tempo Até que ela venha Mas eu estou muito Essa é a novela Essa é a sua produção Qual é? Quem é o autor? É da Cláudia Soto Da Cláudia Ah, tá Da Cláudia Soto Entendeu? Que também é incrível Olha, eu vou falar Para vocês Que texto bom de ver De ler É Gente, mas isso deixa a gente Com uma curiosidade Não é povo Pergunta o povo Aí que assiste A Glória Pérez Eu fiz uma live Com a Glória Pérez Do sábado retrasado E aí eu pergunto Glória Adianta uma coisa aí Da sua novela Ela Mas eu não posso Porque eu nem sei Quando eu vou ter novela Porque ainda está tudo Então não posso Deixa a gente louco Prazo a frente E os prazos É assim Os prazos Eles dependem De todos os processos De todas as coisas Que vão acontecendo Da saída Da vacina De tudo que está acontecendo A gente está se preparando Para trabalhar O mais rápido possível A gente está engajado A gente está produzindo Está colhendo Está desenhando Está preparando Para ser uma novela linda E vai ser uma novela linda Entendeu? Mas é muito cedo Falar ainda Entendeu? Porque as datas Elas são elásticas E talvez a gente fale E elas não batam Porque ainda tem muita coisa Para acontecer No meio do processo Entendeu? É muito precoce Agora o elenco Já está todo definido Essa parte Já está toda organizada Está em definição Está em definição Estamos num momento De definição De conversar De ponderar De vai De volta De outra opinião Entendeu? É todo um processo Porque assim A escalação Ela é um fator Muito importante De uma novela Uma coisa onde você Não pode errar Numa escalação Pois é E você consegue Estabelecer Uma escalação Boa É muito difícil Você fazer uma besteira Entendeu? E a novela não dá certo Então assim É muito sutil Porque não é só Juntar grandes talentos Para juntar isso É o talento Que vive o personagem Aquele que dá Que dá as luz Que faz Que faz o personagem Ter uma alma É muito difícil Pessoal Não Está todo mundo Falando assim Pô Adianta um nome Do elenco aí Por favor Pergunta o Tomás Eu acho Está todo mundo Muito curioso Tomás Eu queria muito Falar para você Ainda estamos No processo de definição Ainda tem idas Voltas Discussões E tem uma expectativa Você vai ficar muito feliz Com o elenco Que vier Vai ser um programa Para 19 Incrível E tem uma expectativa Enorme em cima da Cláudia Por causa do Rock Story Que foi sensacional Então a expectativa Está muito grande Agora O que é mais difícil Adriano Para você Escalar O elenco De uma novela Ou escalar Um elenco De malhação Que é uma novela Mas é diferente Que sei lá 80% desse elenco É jovem Deve ser feito Com testes Muito rigorosos Eu entrevistei Alguém outro dia Que falou que fez 10 testes Para malhação Então assim Eu não tenho dúvida De que é muito mais difícil Fazer escalar Um elenco De malhação Quando você vai Escalar um elenco De novela Você já tem Um carteado De pessoas Que você conhece Entendeu Você Apesar de você lançar O compromisso De lançar pessoas É menor Do que o compromisso De lançar pessoas Em malhação No caso agora De toda forma de amar A gente lançou 19 jovens 19 jovens Que assim Ou muito pouco Ou quase nada Que tinham colocado A cara Para demonstrar O que é E uma coisa É você fazer Uma participação Outra coisa É você estar Todo dia ali E aí Embasar isso E trazer Um elenco adulto No caso desse projeto A gente tinha Um elenco adulto Mais encorpado Do que naturalmente A malhação tem A gente tinha ali Paloma Duarte Mariana Santos Tinha o Júlio Machado Tinha o Roberto Bontempo Tinha a Oli Jaraújo Tinha tantos outros Joaquim Lopes Cara Era um elenco incrível Incrível Não, e foi Marcou a volta De Paloma Para Globo Que era uma coisa Que todo mundo Ansiava Estava doido Porque foi lá Que ela deu Os primeiros passos Dela É uma atriz Incrível É uma atriz Que Ela Parece que ela Não atua Ela faz Parecer tão fácil Atuar Que flui É assustador A gente ver O processo De criação Da Paloma Sempre foi Para mim Um prazer Estar no set Com ela Que Paloma Ela é Curiosa Ela é Ela te instiga Ela te desafia No processo Mas Se ela entende O que você Busca Como Narrar uma história Entendeu Ela embarca Ela mergulha Com uma profundidade Com uma entrega Tão grande Que a gente só consegue Ter prazer Entendeu De ver o trabalho dela É sensacional É impressionante Eu também Eu tiro o chapéu De mais Sou apaixonado A Fernanda Lembrou também De Karine Telles Que é uma atriz Incrível Maravilhosa Maravilhosa A Fernanda Lembra também Que Malhação Tem essa responsabilidade Porque é uma vitrine Se você pegar hoje Atores que protagonizam As novelas Acho que é mais da metade Saiu de Malhação A gente foi fazer E não só uma vitrine É uma escola Uma escola É verdade Olha que feio Você entregar um cara Que vai dar trabalho Numa novela Ou uma turma Que vai dar trabalho É É não Mas é um compromisso mesmo A gente tem que fomentar E não só Atores A gente experimenta Na Malhação A possibilidade De treinar Novos diretores Novas equipes Também Entendeu Não é só O que a gente vê No ar Entendeu Mas sim Uma galera Que a gente busca trazer Porque eles trazem Uma energia do novo E não é fácil Digo pra você De carteirinha Quem faz Malhação O ator que vai lá E faz a Malhação Ele faz qualquer outra coisa Qualquer coisa A Fernanda Que pediu A Fernanda Chaves Que trabalha comigo Na revista Que pediu pra você contar Como foi gravar No Rock in Rio Ah cara Foi incrível Foi incrível Porque a gente teve Que gravar No Rock in Rio Sem ele estar pronto ainda Então faltavam A gente gravou Numa quinta Na sexta-feira Começaram os shows E foi uma loucura Porque foi um projeto gigante A gente teve que levar Acho que 400 figurantes Pra lá Gravar num tempo No dia que poderia Ser gravado A gente não poderia Gravar antes Porque o palco Não estava pronto Não estava montado Depois também Não dava pra gravar Então teve que matar Tudo num dia só Foi um processo De guerra Mas é aquilo A gente se cerca De pessoas interessantes Pra que o processo De guerra Seja um processo Divertido Divertido e viável Então assim Eu costumo ter Os meus anjos da guarda Que são pessoas Que cuidam Pra que tudo funcione Muito bem Tanto na produção Nos parceiros De assistência de digestão E a equipe em si Cameramãs Tudo Eu acho que O sucesso Não é o sucesso De uma pessoa O sucesso É o sucesso De uma equipe inteira Tem muita gente Que É verdade A gente saber Servir essas pessoas E fazer essas pessoas Extrair delas O melhor do potencial Delas É o grande barato Nossa Deve dar orgulho Quando eu falo pra você Tava quase chovendo A gente naquele palco gigante Você olhava um mundo de gente Entendeu E trezentas pessoas Quatrocentas pessoas Não são nada Naquele espaço Então você tem que juntar Todo mundo Pra parecer que tava lotado Depois ir fazer as imagens Foi muito Muito emocionante Ai gente Eu imagino Olha O Rafael Cupelo Tá te mandando abraço O Tales Cavalcante Também E o Alexandre Colman Me tem a impressão Que ele faz Uma pergunta Com segundas extensões Ele pergunta o seguinte A novela nova Vai ter jovem E adolescente E criança? Vai ter jovem Adolescente E criança Viu Alexandre? Vai ter jovem Adolescente E criança Teremos representatividade Pra você Isso aí Pera aí Deixa eu ver Se tem mais alguma pergunta Aqui Antes da gente fazer Eu quero fazer Essa linha do tempo seu O Tomás fez uma pergunta Mas vai estar aqui Fez a pergunta Sobre Jaime Monjardim Mas tá incluído aqui também Que é o seguinte Adriano Você começou Como figurante Comecei como figurante Na verdade A sua intenção Era ser ator O diretor Brotou nesse caminho Mais ou menos Na verdade Eu fazia direito Fazia faculdade de direito Sétimo pra oitavo período De direito E eu fui assistir Uma gravação De uma figuração E no dia que eu entrei Eu me lembro bem Era um domingo Eu fui num lugar Que isso Em 1992 Tá gente Estamos falando Muito tempo atrás Eu fui num lugar Que depois Se transformou No que hoje São os estúdios Globo Que era o Projac Eu peguei Eu peguei Era a portaria de madeira Portaria de madeira Tapumizinho Exatamente De compensado E a gente foi pra gravar Um produto Que chamava A vida como ela é Que é maravilhoso Nelson Rodrigues Que eram narrados Que eram narrados pelo Wilker Direção do Daniel Filho E tudo mais E eu não tinha ideia Do que era isso Na verdade Eu fui numa curtição De galera pra conhecer Me cheguei lá O pessoal Me botou Terno Gravata Sapato Eu me senti De repente Nos anos 50 De novo Fui pra uma cidade Cenográfica Um contra-regra Trouxe uma câmera Pra mim Falou Quando a noiva descer Você aperta Esse botão Entendeu Cuidado Pra não queimar seu cabelo Porque é fósforo Pra fazer uma explosão Mas foi aquilo Como se fosse uma bomba Entendeu Assustado E era uma gritaria Era gente Um movimento frenético Sem parar E eu comecei a ficar louco Com aquilo ali Só que de repente Eu ouvi uma voz E essa voz Era de uma pessoa Que falou numa caixa de som E falou Atenção Silêncio Prepara Ação Quando aquela mulher Falou isso Era uma mulher Olha que incrível Quando ela falou isso Toda aquela bagunça Virou uma Acaba Virou uma coesia Virou um poema Virou uma coisa organizada E aquele casal Veio, parou Era Maite Proense Guilherme Fontes Ele parou na minha frente Assim pra poder fazer Óbvio que eu não consegui Tirar foto Que eu fiquei congelado Ali naquele negócio E essa pessoa Que falou isso Era Denise Sarraceni Quem tava dirigindo A Denise Que é incrível Gênia Parceira de trabalho Já tive a oportunidade De trabalhar com ela Em Saramandaia E ela me ajudou muito Também no projeto De Malhação Toda a forma de amar Porque ela me deu Altos conselhos Eu tenho a felicidade De ter grandes conselheiros Tudo que eu não tive De pistolão Eu tive de ajuda De muitas pessoas Que sabem muito E que tiveram a paciência E o cuidado De me ensinar Denise foi uma delas Ela é maravilhosa Ela tem uma propriedade Incrível Eu falei assim Um dia eu quero ser Igual a essa dona Aí Entendeu Tudo que eu fiz A partir daí Foi pra virar diretor Um dos caminhos Foi ser ator E aí eu entrei Na Malhação Fazendo um teste Estudei teatro Você foi professor De academia Não foi? Em Malhação Eu fiz um professor De musculação Em 1997 Era academia Ainda gravava lá na Cined Era a direção Do Flávio Tiago Lacerda Não era isso? Tiago Lacerda Luana Piovani Camila Piovani Era uma galera Tinha um falecido Norte no Nascimento Tinha uma coisa Muito bacana ali Não, mas aí Eu quero saber Em que período Em que momento Você estava lá Participando Atuando Você já tinha Esse interesse Não, eu vou ficar Por aqui aprendendo Marcando território Porque eu quero Ser Denise um dia Ou isso foi fluindo Foi um objetivo Ou foi fluindo? Na cabeça No dia que eu entrei A primeira vez Isso veio na minha cabeça Entendeu? E aí qual o caminho? Eu não tinha caminho Eu não tinha pistolão Claro Ninguém Não conhecia ninguém Não sabia como fazer Para fazer o processo Eu larguei a faculdade Abandonei a faculdade Total Comecei a fazer figuração E ser figurante É muito doido Porque o pessoal Às vezes acha Ser figurante Uma coisa um pouco pejorativa Mas me deu A oportunidade E tempo De aprender muito Porque você fica Bastante tempo lá E eu vou te dizer Se tem uma coisa Que não existe É uma produção Sem figurantes Entendeu? Porque os figurantes São incríveis Eu tive grandes amigos Tenho até hoje Grandes amigos Eu gosto de tratar Os figurantes Pelo nome Senhores de idade Pessoas incríveis Que eles fazem Muita diferença Nas cenas Entendeu? Porque eles sabem Dar a vida Para as cenas E tem uma paixão Absoluta Eles amam muito Amam Eles amam o que fazem Entendeu? Eu assisti Agora Tempo de Amar Que era a novela Que eu fiz com o Jaime Que eu fiz Cara, era tão bonitinho Você ver aquela cidade De Portugal E os figurantes Os velhinhos Que eram figurantes Tinha um carinho Tão grande Para fazer aquilo Era muito gostoso Entendeu? Eu imagino E a Aline Dias Fez um comentário Aqui Que eu ia Era uma pergunta Que eu ia fazer Mas foi bom Ela dedurar você Que ela contou E Adriano Fez participação E ir para o Dia Nascer Feliz Isso foi uma pegadinha Daquele safado Do meu compadre Leonardo Nogueira Ele é um danado Aliás, meu melhor amigo Deve estar assistindo aqui Porque Aquele é danado É difícil segurar o Léo Em um lugar parado A gente foi gravar Na Universal Em Orlando Foi um processo grande Foi uma A gente teve essa oportunidade De uma ação de merchandising Na Universal E levamos parte Do elenco Para lá Só que a gente Tinha um orçamento Curto Não dava para levar Alguém Mais uma participação Para lá E era uma cena pequena Entendeu? Com a Armanda de Godoy E o Léo Estava dirigindo comigo Ele ficou os primeiros dias Lá dirigindo Depois eu segui dirigindo Lá o processo Na Universal E ele me fez Esse desplante De fazer essa participação Lá Que eu era aqui Os melhores momentos São ver as fotos Até hoje eu vejo as fotos Em todos os casos O Léo se cagando De rir Se cagando Estava gargalhada Que ele estava dando Perdão Mas por que você nunca Fez isso Como Alfred Hitchcock Que fez a vida inteira Eu sou péssimo Eu sou péssimo Eu sou péssimo Eu sou marido de atriz Eu sou pai de atriz Entendeu? Então eu entendo Eu sei o que elas rendem Meu negócio é por trás Da câmera É engraçado Porque eu sou uma pessoa Normalmente Eu sou bastante tímido Fora do meu trabalho É E é muito doido Porque ontem eu estava vendo Um documentário Da Cassia Heller E eu vi que No canal documentário lá E eu vi que Que é exatamente A mesma partitura Que ela tinha Ela tinha Uma timidez Um medo De expor A própria imagem Que quando ela entrava No palco Fazia sair aquele leão Que era a Cassia Heller Entendeu? Eu não sei se eu chego A ser um leão Mas eu tenho a impressão Que o meu habitat natural É o set dirigindo Entendeu? Entendi Se eu entro pra atuar Eu começo a me preocupar Com outras vertentes Que não são a minha vertente De ser simplesmente um ator E a única coisa Que o ator precisa se preocupar Naquele momento É em dar vida ao personagem Entendeu? E eu conheci tantos atores Tão incríveis Fazendo tantas coisas Tão bacanas Que eu acho que o espaço Eu prefiro Mostrar O que eu acho Que é uma história Bem contada Não E isso não tem nada Que pague Você ter certeza Que encontrou O seu lugar Você está no lugar certo Isso não tem Não existe lugar Mais feliz do que o set Entendeu? Por isso que eu volto A dizer pra você A nomenclatura de direção Direção geral Direção artística É só uma É só uma 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 nomenclatura Porque na verdade O melhor espaço Pra um diretor É o set É onde você conta a história É onde você consegue Realizar ações Entendeu? Eu acho que eu tenho Uma relação muito mal Mal resolvida com a morte Porque eu gosto De contar muitas histórias Eu acho que Não caberiam As tantas histórias Que eu tenho pra contar Não caberiam dentro De uma vida só Por isso que eu escolhi Essa profissão Entendeu? Pra poder passar Dessas experiências É lindo isso E o ator Felipe Gomes Pergunta Como foi dirigir Pela primeira vez? Como foi isso? Você conseguiu Estou aqui Agora chegou É a minha vez Como foi isso? Rapaz, dá um medo Que você não faz ideia Eu estava fazendo Páginas da Vida Nossa, maneco só Maneco, é E era a direção Do Jaime Monjardim Mestre, amigo Um parceiro de vida Entendeu? Aprendi demais Com ele também Mas é amigo De coração Com o Fabrício Mambert Que é incrível Uma pessoa generosa Um baita diretor E o Fabrício Eu trabalhei muito Com o Fabrício E a gente começou A ter oportunidade De soltar Pra fazer uma cena O Fabrício No final do set dele Entendeu? Ele me jogava uma bomba Ele não gostava de dizer Que ia fazer isso no dia não Entendeu? E ele jogava uma cena Pra fazer Entendeu? E aí o Jaime começou A gostar também Das cenas que eu fazia E eles começaram A conversar entre si Pra poder fazer E aí começaram a fazer Imagina Eu dirigi Marcos Paulo No primeiro trabalho Nossa Caramba E aí eu olhava Eu olhava pro Marquinho Eu olhava pro Marquinho Cara generoso também Eu olhava pro Marquinho Dirigindo a Regina Duarte E o Marquinho E eu olhava E eu tremia A mão assim Eu imagino Porque Marcos Também era diretor Além de ser um ator Consagrado Diretor de núcleo E aí Às vezes eu marcava Umas coisas O Marquinho olhava Pra mim assim Eu falei Marquei desse Aí o Marquinho falava Não, vamos fazer E dava um medo Cara Sensacional E a sensação Assim Porque quando você É assistente de direção Eu fui assistente de direção Durante um bom tempo Você prepara tudo Pra que aquela pessoa Possa fazer o melhor dele De repente quando você é diretor Tudo vira pro seu lado Então depende de As pessoas Que estavam esperando Que aquela outra pessoa Que você ajudava A fazer as coisas Todas olham pra você E falam E agora O que você vai fazer Aí você vê 100 pessoas ali Olhando pra você Eu falei Vamos embora E a gente vai Aí é assim O que vale É a experiência De ter tido Grandes mestres Entendeu De ter acompanhado O Jaime O Fabrício O Marcos Chet Que é um diretor incrível Entendeu Vai trazendo Luciano Sabino Que é um dos melhores Diretores de ator Que eu conheço Entendeu Vai trazendo pra gente A possibilidade De ter esse menu De vida De como contar Uma história bem feita Não E o Jaime Ele tem uma coisa Impressionante Que é a plasticidade Ele tem uma preocupação Cada cena Cada cena Que esse homem faz Parece uma pintura Ele tem essa preocupação Plástica também Então pra você Que tava ali Dentro dos seus primeiros Passos Deve ter sido incrível Você observar Esse conjunto Qual é a plasticidade Daquela cena A preocupação Do Arthur E é muito matemático A pessoa acha Que é só chegar ali E ele vai Não Mas tem marcação De espaço Tem marcação De luz É um trabalho Matemático Tem tudo E aí você tem que usar A matemática Com a arte É a matemática Com a arte Exatamente E não engessar Você não pode trabalhar Só batando Entendeu E ela não pode ser O mais forte Mas ela tem que ser bela Com o Jaime Eu aprendi A compor um quadro Eu acho que não existe Uma pessoa que compõe Um quadro Tão belo Quanto o Jaime Quanto ele Verdade E o Jaime Quando monta Ele fala assim Eu quero esse canto Aqui pra gravar E não necessariamente Aquele canto Às vezes você olha E você fala assim Gente Mas o que tem nesse canto Entendeu Que ele gostou Tem outros cantos mais bonitos Aí o Jaime Bota a câmera Ele entra Ele olha na câmera Ele puxa aquela cadeira aqui Puxa aquilo ali Acende uma velhinha lá no fundo Traz aquilo ali pra cá Puxa isso aqui pra mesa Uma fumacinha por favor Dá pra descer uma luzinha aqui E ele vai fazendo aquele canto Virar mágica Entendeu É Isso é uma capacidade É isso Eu aprendi muito com o Jaime Com isso Eu chamo o Jaime de maestro Porque é como se ele tiver A cena que ele faz É como se fosse regiando uma orquestra Exatamente E a outra É uma coisa que ele sempre fala Seja simples Entendeu Não existe nada É o mais difícil Que você tem pra fazer Ser simples Entendeu E quando você consegue Você dá visão A coisas incríveis É lindo É lindo demais Olha O Marcelo S. Pedula Tá dando depoimento aqui Da sua relação com os figurantes Ó Eu sou ator E faço figuração E aprendo muito Já gravei bastante Com o Adriano E ele é incrível Sabe tudo e muito mais Ou seja É parceria Parceria tudo nessa vida Né Adriano Parceria tudo nessa vida E você não olha Cara Não é uma Não é ser piegas Entendeu Assim Tem coisa que mãe ensina Que você nunca vai esquecer Entendeu Ser educado com as pessoas É uma coisa que mamãe ensinou Entendeu Que você precisa ser Entendeu A gente não A gente está numa função A gente não é aquela função E não é porque eu estou Na função de diretor Que eu tenho que achar Que a pessoa que está Na função De figurante É menor ou maior Do que eu De alguma forma Na verdade é uma pessoa Que tem tanta importância Quanto eu Por isso que é importante A gente ter nomes E não funções Né Desde a menina da limpeza Até o diretor artístico O autor Eles tem que ter nome A gente tem que saber As pessoas pelo nome É verdade Tem uma história de vida Né E elas precisam ser respeitadas Nisso Né É E eu acho muito bacana Que tem uma nova geração De diretores Não só na Globo Mas mais na Globo Que é a que mais produz A maturgia Porque teve um período Até nos anos 80, 90 Que o diretor Tinha que ser mal O diretor Tinha que gritar O diretor Tinha que berrar O diretor Tinha que intimidar Eu sei Porque eu cobri muito A gravação de Vamp Por exemplo O diretor Tinha que ser temido Né Tinha que ser temido E agora O diretor Ele é admirado Ele é Ele é Ele é carinhado O Gustavo Fernandes É um cara que é incrível Assim também É A delicadeza Com que ele traz É o Lorde O Jaime é um Lorde E você também Todo mundo fala Gente, Adriano Ele traz luz Para o set Várias pessoas Trabalham com você E isso é muito bacana Porque a pessoa Quem trabalha Se sente abraçado E é muito bom Ver isso acontecer Então Tem essa nova direção Que é admirado É querido Não é mais temido Não, mas não pode ser temido Cara, olha É assim Não pode ser temido Não pode ser inimigo Né A gente tem que ter Grandes amigos Você vê Olha, eu tive lá Nesse processo de trabalho Agora, por exemplo Uma produção Maravilhosa E muitas das vezes Direção e produção Entram em caminhos De conflito Né Porque, coitado A produção tem que Defender o dinheiro Tem que organizar tudo Entendeu E a gente Nossa A gente quer fazer Cara, eu tive E olha Primeiro trabalho Como gerente de produção Ali titular Fazendo um Quando em quando Tive o Maurício Quaresma Era um cara Maravilhoso Um parceiro De trabalho É gostoso Você fazer amigos Nesse trabalho Entendeu Nossa Imagina Eu tenho um prazer De revisitar E lembro que eu trabalhei Há muito tempo Eu tô vendo aqui Olha Imagina Luiz Luiz Nicolau Pô, incrível A gente já trabalhou Incrível É bom Entendeu É bom Você faz amigos Você faz amigos Você é feliz É verdade É verdade Os amigos É a família Que você criou Que você escolheu Não tem preço Isso também Vou fazer uma pergunta Que é mais técnica Mas que não é minha É da Gabi Cunha Souza Ela quer A Gabi Cunha Souza Ela pergunta o seguinte Como é Como você fala O que você pode falar Sobre decupagem de cena Como você faz A decupagem de cena Bela pergunta Sensacional a sua pergunta Olha só Eu vou contar como eu faço Eu apesar de ter começado Fazendo figuração Eu fui muito pro teatro Eu entendi que eu precisava Entender o que é o teatro Entender o que é a vida do ator Entender como você constrói Um processo no ator Pra poder Contar pra ele O que eu achava Que era necessário Pra ser feita a cena Pra poder dirigir uma cena E aí Estudei teatro Estudei teatro Fui com o Daniel Reza Atores de Laura Fiz peça Dirigi teatro Comecei Dei aula de teatro Até começar A fazer meu trabalho E depois Aprendi de novo Televisão Nos moldes de direção Quando eu decupo uma cena A primeira coisa A primeira coisa que eu penso é Qual é a mensagem Que essa cena Quer contar Entendeu Primeira coisa Qual é a mensagem Que essa cena Quer contar Uma cena Ela faz a novela Ou o produto qualquer Sair desse ponto aqui E ir pra esse aqui O que que nesse processo Essa cena é importante Então esse é o ponto máximo Dessa cena Dois Qual a emoção De cada personagem Tá De onde cada um veio É muito mais do que você Estudar só a cena Então você tem que entender Por que que aquela pessoa Tá vindo naquele estado emocional Qual é o estado emocional Que aquela pessoa tem que estar E como ele tem que terminar Porque você tem que entender Qual é a próxima cena Que vem Entendeu Depois disso Eu começo a viajar Eu começo a imaginar Cabeça de diretor É uma cabeça fotográfica Eu começo a imaginar Como eu gostaria De ver aquela cena Dentro da minha cabeça Entendeu E aí eu faço um desenho Esquemático Do que eu acho Que aquela cena tem que ser Ou como ela tem que ser Ou a cereja do bolo Do que aquela cena Tem que ter pra acontecer Por exemplo Tempo de Amar A gente tinha uma cena Que era Bruno Ferrari Com a Vitória Estrada Que era a cena Depois que Que ele se encontrava Com ela Ela tava Ele tava desaparecido A gente tinha feito A sequência do Do veleiro Que tinha fundado E tudo mais Ele tava desaparecido O último capítulo Né? O último capítulo É, exatamente E aí E aí veio aquela história Da Veio aquela coisa Do Bruno Encontrar ela E dar o abraço E a câmera girar Em torno deles ali E aí você teve Cara, eu insisti Que eu ia ficar esperando Até quatro e meia da tarde Pra que o sol estivesse A luz A luz certa Pro momento certo E deu certo Mas se não desse certo A gente vive no risco Entendeu Então assim É isso que você tem que pensar Pra decupar Primeiro você tem que pensar Em todos os fatores Que são importantes Pra narrativa Depois dos fatores Importantes pra narrativa Como essa narrativa Ela cresce No produto inteiro Depois disso Aí sim Você começa a viajar Em como você vai desenhar a cena E pode ser Que quando você chega no set Você tem que jogar Tudo isso fora E construir uma coisa Totalmente diferente Caramba Gente, é incrível É fantástico E isso me lembrou O Walter Avancini Da época que ele estava Na Manchete Ele gravou uma novela Chamada Chica da Silva E tinha muita cena Em Cachoeira Em Duque de Caxias E aí teve uma cena Específica Que era até com a atriz Aquela atriz pornô Ticolina E aí era uma cena Em que estava ela E o Vitor Wagner Embaixo Do lado de uma cachoeira E aí estava o Avancini Olhando E aí ele falou assim Não, não é essa luz Que eu quero Ele deixou O povo lá em pé Parado Naquela posição Sei lá Não foi muito tempo Você vai parar Para pensar Mas para quem está fazendo Era quase 40 minutos Parado Porque ele queria Uma determinada luz Que pegasse aquela cena E na hora Que ele falou É agora E tinha que estar Todo mundo preparado Porque era agora E foi uma cena Que no ar Durou 40 segundos Mas quem assistiu E depois Quem viu a gravação E viu Fez uma diferença Monumental É impressionante E pode ser Que a diferença Não seja clara Mas ela está lá Ela está lá A partir do seu empenho Do empenho dos atores Do empenho De quem está fazendo O processo todo Igual a cena final Por exemplo De Tempo de Amar Era uma cena Que vinha O Tony E ele declamava E tudo mais E aí Foi um processo Criação coletivo Com o Jaime E o Jaime Me ligou e falou assim Se falar para a câmera Se ele olhar Quebrar a quarta parede E vir falar para a câmera E aí eu falei Jaime Ousado O Tony já sabe disso Não Mas a gente vai lá A gente começa lá Se começa lá Eu vou chegar Para a gente poder fazer isso E eu fui Para o set Para gravar A última cena Uma cena gigante Todo o elenco está E aí O Jaime Me manda uma mensagem Assim Eu estou muito emocionado Eu não tenho condição De meu coração Para sentar Eu vou ficar aqui Da edição E aí eu olhei Para o Tony Se vira E eu falei assim Tony E se a gente Quebrar a quarta parede E olhar O Tony fez assim Só um minuto Foi para dentro Da barraquinha Ali onde fica o monitor Respirou Falou Agora a gente Vamos lá Gente é Tony Ramos Isso aí é unanimidade Não tem jeito É unanimidade Eu brinco assim Ah não tem unanimidade Tem Tony Ramos Tem Tem Você pode caçar alguém Que vai querer falar Um dedo Ou botar um pelo em ovo Não acha É impressionante Um dos maiores Orbitos da minha vida Foi ter dirigido Eu imagino Não E você nessa novela Você tinha no mesmo sério Ele Letícia Sabatella Que é outro monstro Letícia Uma amiga Uma parceira De trabalho Visceral Não Marisa Forte Marisa Horte Gente Cássio Gabos Regina Essa novela De uma beleza É tão deslumbrante E tem comentário Aqui sobre ela também A Andréia Andrade Fala que ela viu Numa live A Vitória Estrada Te elogiando E falando que Aprendeu muito com ele Eu fiz uma live Com a Vitória também Ela falou isso Que foi difícil Pra ela Ser caído Paraquedas Como protagonista Nossa De uma novela Um papel dificílimo Entendeu Mas em compensação Ela teve carinho De dois diretores Incríveis Que Jaime e você Que pra ela Foi uma bênção Porque a gente via A Vitória São duas pessoas Você tem a Vitória Que é a Vitória da vida Que é uma menina É Papapá e tudo mais Só quando a Vitória Entrava na cena Era de uma concentração Era de um foco Entendeu De um entendimento De cena Maravilhoso Era um prazer É dom É dom A Milena Mello Atriz também Fala Adriana é o diretor Que torna a gravação De uma cena Mais fácil Pra nós Atores infantis Aprendi muito Saudades Ah é tão gratificante Isso né Adriana E já não é mais infantil Essa menina Não é mais Linda Linda É um desbunde Como atriz Entendeu Só não trouxe ela Pra última malhação Porque não dava Porque ela tinha feito A penúltima Era um personagem Muito importante Entendeu Mas é uma pessoa Que tem que trabalhar A vida inteira É Ela é incrível Agora Adriano Você tem Uma história Com Fera Radical Não tem? Tem Pois é Em 1987 Olha que já tá Mais velho ainda O processo Olha o tempo Que tem de televisão Um tio Que tocava Música Country E ele foi Chamado Pra tocar Numa Na Fera Radical Isso em 1987 Pra tocar violão Lá E eu Fui Tocar violão Com ele Nessa banda Era um bar Do Evandro Mesquita A gente tinha Feito um show A noite Eu enrolo No violão Não toco não E aí A gente Foi Foi lá Na Cinédia Pra gravar Mas foi uma loucura Tão grande Imagina Pra mim Garoto ainda Menor de idade Chegar lá Entrar E rodar aquilo lá Mal sabia eu Que ia vir Meu futuro Depois disso Gente Essa novela Chega no Globoplay Agora dia 17 Você vai ficar Se procurando lá Que eu vou te procurar Ah mas é uma ceninha De nada Mas cara Eu fiz tanta coisa Olha só Eu fiz Pra você ter uma ideia Eu fiz Cara eu fiz pegadinha No Silvio Santos Jura Eu fiz pegadinha No Silvio Santos Seu passado Olha o passado Revelado Eu não vou botar aqui Eu fiz Cara eu fiz Alguém vai entregar Zorra Total Eu fiz Caça Talentos Ah eu amava Caça Talentos Eu amava Caça Talentos Por Merlin Nossa Era incrível Fiz turma do Didi Pra caramba Eu dirijo uma novela Que era Meu bem querido Eu fui ator Fiz uma participação Com Lília Cabral Que era São Tomás de Trás A novela E eu era um motoboy Que levava a Lília Cabral Sentada de ladinho Na moto Pela duna de areia Entendeu E Não mas só esse momento Valeu a vida né Aí o senhor pensava Se eu derrubar essa dona aqui Pelo amor de Deus Pai do céu Eu tô ferrado nessa moto Nessa duna de areia E depois virou uma grande parceira Eu tive um prazer De dirigir a última cena Sara Mandaya né Não Sara Mandaya Páginas da Vida Páginas da Vida E agora a filha né A Júlia Que é É Foi comigo Trabalho lá E é É verdade Uma Lilinha né É uma Lilinha Não e você fez Adriano Como diretor Uma das Coisas mais bonitas Que eu já vi Na televisão brasileira Que chama-se A Vida da Gente Ah Pra mim É o melhor texto De novela Assim Texto completo Isso que eu vou falar Pra você Você tá falando agora Pra mim A Vida da Gente E Sete Vidas né São duas novelas Que a gente fez É A Vida da Gente Me apaixonou Né E Sete Vidas Eu tenho Eu tô carregando aqui Comigo esse poncho Que eu carrego Que o pessoal acha Que é minha roupa de mendigo Aqui Entendeu Eu carrego com muito orgulho Porque esse poncho Ele veio de Alcalafate E a última pessoa Antes de ser meu Esse poncho Ele pertencia A Domingos Montaia Um grande parceiro Um grande amigo E que me foi dado No final do projeto Da nossa viagem Aquela parte Mas pode falar Desculpa Eu te interrompi Não, não Mas ele interrompeu Pra falar uma coisa linda Porque era outro Lorde Era outro gentleman Da televisão brasileira Mas a Vida da Gente Era lindo demais É lindo É o melhor texto É Sete Vidas Também é maravilhoso Mas a Vida da Gente Era Eu costumo contar isso Nas lives Que eu via dois capítulos Por dia dessa novela Que eu via no trabalho Enquanto você trabalha e olha Mas eu tinha E de noite chegava em casa E eu via de novo Eu queria ver capítulo por capítulo E entrevistei N7 Bruno Também Há pouco tempo E ela comentou do encanto Acho que Iná É o grande personagem N7 Pelo menos Dessas duas últimas décadas Que era uma coisa linda É uma novela Que eu acho Que é uma preciosidade É uma pena Que ela está tão maltratada No Globoplay Eu espero que Nessa retomada A gente dê uma melhorada Que a imagem dela está feia Porque é tudo lindo É texto lindo É atores lindos É direção Impressionantemente linda Delicadíssima Então eu acho que Você deve ter lembranças lindas Desse trabalho Nossa Foi um poema Foi uma delícia Eu fui para Ushuaia Fazer esse trabalho Olha só que loucura Entendeu? Eu cheguei lá A menos 20 graus Para gravar O comecinho Que é quando A personagem da Fernanda Ela ia para lá Para esconder que estava grávida Que é um Ela e a Marjorie Nossa A Marjorie O trabalho era incrível Fazer o tênis Desenvolver um projeto de tênis Que não existia na época A bola virtual Jogar com a bola virtual Criar aqueles campeonatos virtuais Que foi uma idealização De projeto do Fabrício Lá junto com o Jaime E a própria cidade Cenográfica de Gramado Era um poema Você tinha ali O Stênio Você tinha A Dona Nissete Você tinha Ana de Tris Nogueira Gisele Freud A gente vai ficar o dia inteiro Falando daquele elenco incrível Marjorie para mim É um monstro de acrível A Marjorie é uma coisa E o texto da lista Lista Eu fui assistente de direção Da Malhação na Vagabanda Eu descobri O cara Eu conheci Jura? Gente Olha que coisa incrível Gente Como esses laços Vão se desenvolvendo Foram 10 temporadas De Malhação que eu fiz Eu fiz uma como ator Fiz duas como ator Como assistente de direção Olha só Foi Henrique Castelli Com a Juliana Silveira Foi o Maroni Com a Manu do Monte Juliana de Doni Entendeu? Que a gente fez Tiago Rodrigues Foi uma galera ali Depois eu fui em 2010 Fazendo com Com o Leonardo Nogueira Meu parceirão Fui fazer direção Para ele lá Que era O Gissone Que era o protagonista Com a Dani E foi a sua primeira Direção geral O seu lugar no mundo Não foi ter visto? O meu lugar no mundo Foi Foi a minha primeira direção geral Foi a sua universidade Né Adriano? Foi O Malhação para mim É um projeto incrível É me renova É um projeto que Que me dá respiro Para poder fazer Entendeu? É... O Léo O Léo Estava fazendo lá O projeto Ele ia fazer Só o Nascente Se eu não me engano E ele precisava Tocar o projeto lá E eu fui lá fazer Com ele E ele me deu Me agraciou Com esse prazer De poder ser diretor geral Daquele projeto Foi Foi maravilhoso É uma carreira linda Parabéns Infelizmente Por incrível que pareça Nossa live já está chegando ao fim Mas eu queria É impressionante Eu fui ver a hora Agora quase Eu caí da cadeira Já se passaram 52 minutos Assustador Como o papo é bom Como flui Mas eu quero te fazer Duas perguntas Ainda para o fim Adriano É... É uma questão pessoal minha Espero que você possa me ajudar Abertura de novela Em que ponto o diretor Se intromete ali Em escalação Em ordem de nome de ator Porque eu sou obcecado Para a abertura de novela Eu fico mais ansioso Pela abertura de novela Que até pelo primeiro capítulo Em que ponto o diretor Palpita ali Quem vai vir primeiro Quem vai vir para o segundo Quem vai estar em como Olha É muito difícil montar É o mesmo que pareça Você falou isso Mas é muito difícil montar É uma coisa que dá muito trabalho É você Estabelecer A ordem dos atores A ordem do elenco Que vai É para você que faz isso É o diretor É Na verdade assim A gente conversa com o DEAR Com a diretoria artística Eles apresentam Um pré-projeto Do que seria para a gente A gente A gente afina esse projeto E ele vai acontecendo Não é só a gente não A gente alinha esse processo sim Entendeu? Mas é muito difícil Porque você tem que ter um cuidado De quem vai ser a participação especial Entendeu? Quem vai ser a atriz convidada? Quem vai ser o ator convidado? Quem vai estar em como? Eu sou obcecado Então quando vocês forem montar a abertura Vocês me consultam? Ah, com o maior prazer Porque eu sou obcecado Você tem uma ideia de como eu sou obcecado com isso? Eu não achava música de jeito nenhum Para fazer toda a forma de amar Não achava música Até que eu acordei duas horas da manhã Ouvindo Pena que pena Que coisa bonita Na minha cabeça E eu não consegui mais dormir Entendeu? Eu fiquei de duas manhã Até às sete Esperando o produtor musical Acordar para falar assim Eu preciso Entendeu? Que gênio Genial E foi um casamento perfeito É E fiquei com isso Fiquei com o Milton na cabeça Aí depois Vamos lá Como é que vai fazer Milton e Isa? Vamos fazer com o Milton e Isa Aí juntarmos dois Foi incrível E por fim Eu queria que você contasse agora Depois de tudo Que você já passou Na sua vida Na sua carreira Como é você ver agora A Júlia Nesse caminho Está em desalma Que eu também estou louco Para que essa série estreie logo E a Iaiá Que é o youtuber Ela tem um canal de culinária Não é isso? Como é você ver agora A sua geração Você já botando Uma geração de artista no mundo É Diz que bananeira não dá copo É assim Eu sou diretor A minha mulher é uma atriz Atriz Uma atriz incrível Amare A Juju A Juju é um vagalume Ele é um serzinho de luz Eu sigo ela no Instagram Eu sigo a Juju Elas são muito ricas E foi uma coisa Que a gente não buscou Porque assim A Júlia estava Ela O João Paulo Jabu Que é meu vizinho Ele viu a Júlia Olhou e falou assim Júlia, você não quer fazer um teste? Eu olhei para ele E ela falou Eu quero Ela foi lá com 36 pessoas Para fazer Mas a gente já achava Pelo amor de Deus Eu nunca fiz E de repente Ela desbotou Conseguiu fazer Cara, eu acho que vai dar Muito o que falar Porque o projeto é lindo Entendeu? Ah, eu estou ansioso Eu tive a oportunidade De assistir Três capítulos Que foi um lançamento especial Lá para o elenco Para todo mundo ver Como é que era O projeto O projeto é sensacional Vai dar muito o que falar Ela está incrível E a Iaiá É uma força da natureza A Iaiá é de uma energia É criativa A Iaiá me dá nó Na cabeça todo dia Entendeu? Porque ela É Ela é multitarefa Num grau absurdo Então assim Ela Ela trabalha com anime Ela faz desenho Ela desenvolve Ela já está editando também Então ela edita Ela edita Coisa para canais Ela já está ganhando Dinheirinho dela Fazendo as coisas dela De edição Entendeu? Então assim Todo mundo aqui É lindo Aqui em casa Mas é lindo, né? É muito gostoso Dá muito prazer Dá muito prazer É mais lindo E a única coisa Que a gente quer É que elas sejam felizes Entendeu? Se for agora Se mudar depois Sejam felizes Tem que viver assim É isso Cara Adriano Não tem como se agradecer Você ter arrumado um tempinho Eu tenho como se agradecer Desculpa Essa loucura Imagina Admiro demais O trabalho de vocês Admiro demais Mais novela Muito obrigado Por ter a oportunidade De falar aqui com vocês Eu que agradeço De verdade Coração Gente, sério Muito obrigado E fluiu tão bem Que se duvidar Eu até te dou uma cantada Pra fazer uma segunda live Mais pra frente Porque tem Eu tenho muito assunto ainda Cara Beijo 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 na live Nas meninas Beijo em todo mundo Que assistiu a gente Foi incrível Muito obrigado Por vocês estarem aqui Viu E Adriano Conta Estamos juntos Conta sempre com a gente Conta sempre comigo também Um beijão Fiquem com Deus Beijão Obrigado gente Obrigado Desculpa se falei besteira Imagina Até logo galera Até logo Tchau Gente Eu amei essa live Eu espero que vocês tenham curtido também Ela vai ficar salva Aqui o nosso GTV E muito obrigado Pela companhia Todo mundo que participou Foi incrível Adriano Um cara sensacional Então fica com a gente Que tem mais live Amanhã Elifert Torres Protagonista de Better Free em Nova York Vem com a gente Que vai ser muito bom também Um beijo E boa noite Galera Tchau 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 Tchau